Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. Essa é a primeira edição do ano da Rádio Nossa Cidade. Eu sou o Fernando Cássio, vamos juntos conferir o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Avanços na alfabetização e entregas de novas escolas marcam a educação municipal em 2023. Prefeitura viabiliza cadastro presencial para proprietários de contêineres. E ainda, Futel recebe rematrículas online até o fim de janeiro. Vem com a gente conferir os destaques da Rádio Nossa Cidade. E começamos esta edição com a nossa retrospectiva 2023. Em destaque, o trabalho da Prefeitura de Uberlândia em prol da educação. Foram diversos investimentos garantidos durante o último ano. Com os avanços promovidos por meio da Secretaria Municipal de Educação, estudantes da Rede Municipal de Ensino foram atendidos e beneficiados por ações que promovem a ampliação de vagas e também a melhora na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Em uma das frentes de trabalho, a Prefeitura autorizou a construção de sete escolas, sendo cinco de educação infantil. Jardim das Hortências, Shopping Park, Sucupira, São Jorge e Santo Antônio. E duas de ensino fundamental, Canaã e Shopping Park. Com estas novas unidades, o Governo Municipal amplia cerca de 2.600 novas vagas nos dois segmentos. A Prefeitura também contemplou diversas escolas com reformas e ampliações, além de construções e coberturas de quadras esportivas. Resultados do pacto pela alfabetização, introdução da fórmula infantil na merenda escolar e implantação de notebooks no ensino fundamental são outras políticas públicas que se fortaleceram em 2023. Acesse o portal da Prefeitura de Uberlândia e fique por dentro da retrospectiva do ano passado da educação municipal. Proprietários também podem cadastrar contêineres presencialmente. Os proprietários de contêineres que ainda não se regulamentaram devem ficar atentos. No dia 26 de janeiro, entra em vigor a Lei Complementar 768 de 2023, que possibilita a aplicação de multa para quem não tiver o equipamento cadastrado junto ao município. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que o cadastro é obrigatório. Para o cadastro, os proprietários podem procurar a Divisão de Limpeza Urbana, que está localizada na Avenida Rondon Pacheco, número 5777, no bairro Brasil. A divisão atende em dias úteis, das 8 da manhã às 4 da tarde. O interessado deve apresentar documentos pessoais, no caso do autônomo, que possui contêiner para uso próprio, ou da empresa que realiza locação dos equipamentos. Agora vamos para um rápido intervalo. Já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Boa notícia na saúde. O Hospital Municipal recebeu prêmio e certificação de qualidade internacional e foi incluído no ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil. Dá orgulho, né? E outra novidade é o Guardiões do Coração, uma ação pioneira em Minas, que ensina jovens nas escolas municipais como agir em casos de parada cardiorrespiratória. Tudo para salvar vidas e cuidar bem de você. Prefeitura de Uberlândia. A solicitação de rematrículas por meio do sistema online implantado pela Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer a Futel estará disponível até o dia 31 de janeiro. Quem já realizava atividades esportivas e de qualidade de vida nas escolinhas da Futel e deseja solicitar a vaga para 2024, deve fazer o requerimento pelo portal Cidadão, acessível pelo site da Prefeitura. A Futel analisará todos os documentos e terá até o dia 9 de fevereiro para validar a solicitação. E antes de encerrarmos esta edição, manifestamos o nosso pesar pelo falecimento da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Iracema Marques. A secretária Iracema faleceu nesta última segunda-feira, dia 1º de janeiro. A jornalista ingressou na Prefeitura de Uberlândia no ano de 1985, atuando na Secretaria Municipal de Ação Social, atual Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Participou da implantação da Delegacia da Mulher e dos Conselhos Municipais da Mulher, da Assistência, da Criança e do Adolescente e de todos os projetos sociais ligados ao órgão. Nesta segunda, o prefeito Aldeão Leão decretou o luto oficial de três dias. Aos amigos e familiares, a gestão municipal externa, sua solidariedade e os mais sinceros sentimentos de pesar. E ficamos por aqui com a primeira edição de 2024 da rádio Nossa Cidade. Obrigado pela sua audiência, edição Daniela Aires, responsável técnico Matheus Queiroz, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kaliman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.